O dia 30 de junho se tornou especial para toda a humanidade. Olá, pessoal. Olha só, eu vou mandar um abraço para dois membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavaleiro, damos primeiro. Por isso que o meu primeiro grande abraço vai para Rita de Cássia. Rita, grande abraço para ti. Finalmente, o meu abraço vai para Alexandre Gusmão. Ele é de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Alexandre, grande abraço para ti e para os nossos irmãos da Bahia. Agora ainda o nosso papo. Olha só. No próximo dia 30 de junho de 2017, a humanidade vai estar conectada. É o dia internacional do asteroide. Só para quem não sabe, esse dia 30 de junho já tinha sido criado pelos maiores cientistas do mundo. Mas só foi em 2016, no ano passado, que a ONU, Organização das Nações Unidas, oficializou o dia internacional do asteroide. Mas talvez alguém pergunte. Ô Carlos, mas para que um dia do asteroide? A gente não tem medo. Nunca aconteceu nada. Será? Ontem, dia 24, eu fiquei assustado. Um asteroide considerado muito perigoso pelos cientistas passou bem próximo da Terra. Quase que o São João vira realmente uma fogueira. Só para quem não sabe, os cientistas criaram categorias para os asteroides. Existem os menos perigosos e os mais perigosos. E esse do dia 24, de ontem, era considerado perigoso. Ele possuía 300 metros de diâmetro e passou pela nossa vizinhança a quase um milhão de quilômetros de distância. Isso em alta velocidade. Cerca de 46 mil quilômetros por hora. E foi por isso que eu fiquei um tanto assustado. E se esses cálculos estivessem um tanto errados? E se esse asteroide de 300 metros tivesse atravessado a nossa atmosfera? Ele teria energia suficiente para destruir um país ou um continente inteiro. Só para lembrar, em termos astronômicos, um milhão de quilômetros é quase nada. Olha, se você percebeu uma mudança na iluminação, é porque acabou de queimar um dos meus softboxes aqui. Então, você vai perceber uma mudança, uma queda na qualidade da iluminação. Peço desculpas, mas amanhã eu vou estar comprando outra lâmpada, ok? E outro ponto que também devo sublinhar é que a NASA ou outras agências espaciais, em momento algum, disse que esse do dia 24 iria colidir com a Terra. Posso ser sincero contigo? O asteroide que, de fato, preocupa todas as agências espaciais, preocupa todos os cientistas, é o asteroide Apophis. Mas por que esse asteroide Apophis preocupa tanto os cientistas? Porque a sua rota foi muito bem calculada. O Apophis tem cerca de 400 metros de diâmetro e está vindo em alta velocidade. Mas, por enquanto, calma. Está previsto que o Apophis vai passar próximo da Terra em 2029. Mas ele vai passar tão próximo que a força gravitacional da Terra vai movimentar a sua rota. E aí é que a coisa pega. Porque é unânime entre todos os cientistas. Em 2036, é quase 100% de certeza que o Apophis vai colidir com a Terra. Mas tudo é possível. Tudo pode acontecer. Acontecer a qualquer momento, como foi o caso do dia 24. Daí a importância do dia 30 de junho. Conscientizar, informar a população mundial e seus governantes. Ô, Carlos, eu não vi nada disso na TV Globo. Conscientizar pra quê? Em tudo, em nossa vida, a conscientização é importante. E é claro que a TV Globo, a TV Record, as emissoras internacionais estão muito pouco preocupadas em nos conscientizar. E agora, buscando uma melhor compreensão sobre este assunto, a gente vai pelo caminho didático. Convido você para uma breve revisão de conteúdo. E aí, vamos lá? Dentro do campo da astronomia, uma das coisas que mais me atraem, mais me seduz, é tudo que diz respeito ao estudo dos asteroides. Mas o estudo dos asteroides não apenas me seduzem, também me assustam. E você que me acompanha há um certo tempo, sabe disso. Basta dar uma breve olhada nos meus vídeos anteriores, principalmente de uns meses atrás. Olha só, uma das coisas que nossa sociedade aprendeu a fazer é criar dias para fatos e acontecimentos. Inclusive, alguns desses dias se transformam em feriados. Exemplo, o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nesse dia especial, qual o objetivo? De um modo geral, conscientizar a sociedade sobre os problemas que as mulheres enfrentam. Problemas diversos, inclusive a violência doméstica. Infelizmente, a violência contra a mulher ainda é uma realidade. Mas esse breve exemplo é para nos colocar dentro do assunto do vídeo. Dia 30 de junho de 2016. Um dia especial com vários eventos pelo mundo. O Dia do Asteróide 2016. O Dia do Asteróide é um evento que acontece anualmente. E como eu disse, cai no dia 30 de junho. Para você ter uma ideia da importância desse evento, vários países, várias agências espaciais participam do programa. Os mais importantes cientistas e especialistas da NASA, da ESA, estão presentes na programação e na organização do evento como um todo. Stephen Hawking, um dos mais importantes físicos da atualidade, vai estar presente no evento. O principal objetivo do Dia do Asteróide é a conscientização. Conscientizar a população mundial sobre os riscos, sobre o perigo de um asteroide colidir com a Terra. Pergunta. Por que foi escolhido exatamente o dia 30 de junho? Porque foi nessa data, no ano de 1908, que caiu, que explodiu o maior asteroide aqui na Terra. Em outras palavras, um asteroide com cerca de 40 metros explodiu na Sibéria. E segundo os cientistas, essa explosão em 1908 liberou uma energia de cerca de 100 toneladas de TNT. Devastou uma área quase do tamanho da cidade de São Paulo. Eu falei antes que foi o maior asteroide que colidiu com a Terra. Mas isso nos tempos modernos. Esse asteroide que explodiu em 1908 no território da Rússia foi o maior e mais perigoso registrado pelos cientistas. Mas vale lembrar. Lembrar de outro asteroide que também explodiu em solo russo. É claro que foi um asteroide menor, com cerca de 20 metros de diâmetro. Mesmo assim, feriu mais de mil pessoas. Felizmente, não houve nenhuma morte. Mas além dos feridos, houve milhões de dólares em prejuízos. Tem uma coisa que eu já falei em vários vídeos. Os asteroides podem trazer a vida ou a destruição. Como a gente já sabe, há cerca de 65 milhões de anos atrás, uma grande catástrofe aconteceu no nosso planeta. Um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro explodiu naquela região do México. Foi uma catástrofe global. Aquele asteroide exterminou quase 93% de toda a espécie que habitava a Terra, incluindo os dinossauros. Por outro lado, antes dessa catástrofe, há 65 milhões de anos atrás, foram os asteroides, segundo as últimas pesquisas, que trouxeram água e vida para a Terra. Ou seja, em hipótese, nós viemos não da Terra, mas de outro planeta. Por isso que o dia 30 de junho de 2016 é um dia especial, um dia importantíssimo para a comunidade científica. Os cientistas, os maiores especialistas do mundo, sabem dos riscos. Ô Carlos, lá vem você com essa história de novo. Asteroide colidir com a Terra é coisa do passado. Esse dia do asteroide é conversa para boi dormir. A gente tem atmosfera, estamos protegidos. E esquece isso, Carlos. Eu assisto o Jornal Nacional e novela e nunca vi isso. Não vejo nada sobre asteroide. E quer saber? Tudo isso é conspiração. O que me interessa é aumento de salário e meu time ganhar o campeonato brasileiro. E me dá licença que eu vou agora é curtir o São João e um forrozinho e ponto final. Será que é simples assim? Para você ter uma ideia. Aliás, eu já disse isso em outros vídeos. A Rússia e os Estados Unidos já possuem projetos de defesa contra asteroides. Embora os dois países fiquem divergindo sobre qual método utilizar para impedir o asteroide de colidir com a Terra. Olha só, cientistas russos receberam apoio financeiro de alguns órgãos europeus para defender nosso planeta através de bombas atômicas. Em poucas e simples palavras. Os russos, ao detectarem que um asteroide vem em direção em rota de colisão com a Terra, dependendo do tamanho e da massa, eles pretendem lançar bombas atômicas e destruir o asteroide. Porém, para alguns cientistas americanos, isso é uma tremenda burrice. Segundo os cientistas americanos, essa tática dos russos vai apenas fragmentar os asteroides. E possivelmente não vai alterar em nada a rota do asteroide. E segundo os cientistas americanos, pode ser até pior. A tática dos russos pode fazer com que vários fragmentos de asteroides, de meteoritos, explodam na Terra. Para boa parte dos cientistas da NASA, não é necessário bomba atômica. Eles acreditam que a melhor estratégia é enviar uma sonda espacial próximo do asteroide. Tentar mudar a rota do asteroide, mas de forma suave. Isso poderia acontecer por conta de uma pequena força gravitacional da sonda espacial, ou mesmo de uma pequena explosão no asteroide. Uma coisa é certa nessa história. Todos estão se preparando. Aliás, para a grande maioria dos cientistas do mundo, a questão não é se um asteroide vai colidir com a Terra. E isso todos eles já têm certeza através de cálculos. A questão ou o problema é quando isso vai acontecer. Se existe uma coisa que a gente sabe, é que a nossa atmosfera é um bom escudo. Uma boa parte das rochas espaciais são simplesmente queimadas pela atmosfera. E aqui vale lembrar, um outro escudo poderoso é o gigantesco planeta Júpiter. Devido ao seu tamanho e a sua força gravitacional, ele acaba atraindo grandes asteroides e cometas que poderiam, possivelmente, vir em direção ao nosso planeta. Vale lembrar, milhares e milhares de asteroides estão há bilhões de anos no chamado cinturão de asteroides. Esse cinturão de asteroides fica em órbita de Júpiter e Marte. Detalhe, apenas 10% dessas rochas espaciais foram identificadas. Existem asteroides com capacidade e tamanho de extinguir a raça humana. Que a gente possa, eu ou você, dedicar um pouco dos nossos minutos a essa questão. Que o dia 30 de junho de 2016, o dia do asteroide, seja extremamente produtivo para a raça humana. Só para lembrar, o asteroide Apophis ainda é a maior preocupação declarada. Declarada por cientistas e por várias agências espaciais. O Apophis, a maior preocupação. Pelo menos por enquanto. Vamos torcer, então, para que esse evento do dia 30, que vai envolver vários cientistas, vários especialistas, que possam promover novos conhecimentos, novos debates e que saia muita coisa produtiva nesse dia. Muito está sendo feito para tentar entender os asteroides. Sondas espaciais já foram enviadas para pousar nessas rochas espaciais. Infelizmente, essas rochas espaciais são imprevisíveis. Imprevisíveis e perigosas. E você sabe, o asteroide nada mais é do que lixo. Aquilo que sobrou do início da criação do nosso sistema solar. De todo modo, devemos nos informar e nos preparar. Preparar? Sim, por que não? Procure ler sobre isso de vez em quando. Tentar entender o perigo que nós passamos. E vale lembrar, os bilionários já começaram a comprar os seus banques, os seus abrigos contra o impacto de asteroides ou mesmo de uma guerra nuclear. Agora é claro, os banques que eles compram é coisa para mais de um bilhão de dólares. Você que me acompanha sabe que eu digo isso em quase todos os vídeos. O planeta Terra, a humanidade como um todo, sofrerá uma catástrofe a nível global. E essas minhas palavras não se trata de teoria da conspiração, profecia de alguma religião ou seita, embora eu respeite muito. São cálculos matemáticos, é a observação da natureza. E quando eu falo que o mundo vai acabar, não significa necessariamente o planeta, mas a humanidade. E também não significa dizer que um outro tipo de homem, que um outro tipo de humanidade não possa ressurgir. Os cientistas mais importantes do mundo têm essa certeza. Que algo vai acontecer a nível global, isso é inegável. Mas devo enfatizar, o fim da humanidade pode não ser necessariamente a partir de um asteroide. Dia 30 de junho de 2017. Dia internacional do asteroide. Engana-se quem acha que está protegido. O universo é violento. E o nosso planeta até agora teve muita sorte. Tudo tem seu tempo na natureza. Se não acontecer em nossa geração, talvez acontecerá na próxima. Vamos aguardar então com toda esperança, com toda a nossa capacidade de pensamento e de reflexão. E eu aproveito esse momento, esse instante, para te convidar para renovar um convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.